Bom Brian, estamos aqui na nova addon de One Piece, a addon One Piece WG0.5 que atualizou Todo mundo comenta que essa aqui é uma das melhores addon e pode se tornar a melhor addon E como você é um dos criadores, tá ligado? Que é a addon Wesley Games e você ajuda ele Eu já vi você pra gente fazer aqui um Minecraft, mas porém não vai ser um contra o outro Na real vai ser sim, só que só depois Nós vamos jogar até o survival, até conseguir uma fruta E depois é óbvio que a gente vai usar um cheat pra colocar essa fruta no máximo Porque eu não tô muito afim de ficar me matando Então é isso Brian, você tá pronto? Ah mano, eu tô pronto velho, só bora velho Deixa eu te falar, essa ela também tem um pouco, tá ligado? Porque eu joguei a 0.1 que o Wesley tinha me mandado Eu sei que tem esse livrinho aqui pra você se criar Então tipo, eu achei bem revolucionário esse livrinho Eu acho que o Lofi até tirou a ideia daqui, mas é isso Bom, vamos lá, você vai criar como? Fishman da minha, eu acho que Fishman é melhor, não é? Mano, Fishman eu acho que ainda tá bugado, se eu não tô enganado Porque tipo, ela não tá nadando aí não Ah, e o Minky? O Minky eu sei que é legalzinho, Skype O Minky eu sei que é, são as melhores Você acha? Você vai ir do que? Vou pegar Minky Vou descaipir Beleza, você vai ser o que? E essas profissões? Funciona aqui? Serve pra quê? Funciona o arqueólogo, tipo assim Fica mais fácil de pegar minério, essas coisas Builder, pra construir, né? Tipo, você vem com item e você pode fazer um barco, tá ligado? Ah, entendi Tá, eu vou ser doctor então Beleza Você vai ser Balthy Hunter, ou Pirata, ou Revolucionário, ou Marinha? Hum, acho que eu vou ser Pirata, hein? Então eu vou ser Balthy Hunter que hoje eu vou te caçar, moleque Enfim, mano, nessa vez tem 30 Luck Blocks pra ajudar a gente nessa jornada E o que eu percebi é que o bando do Chapéu de Palha tá aqui, ó Ó, o Luffy level 20, nossa, 100 de vida Tem aqui o Sop, level 17, com 350 de vida O que é esse louco aqui? Tem um Sand ali, ó Sei lá, tem um Sand aqui com um level 15 Mano, como o Sop é level mais alto que o Sand, eu não sei E tem o Zoro, o Zoro tá perdido por aí O Zoro se perdeu Ah, o Mr. Five É o que solta a meleca e sai bomba Ah, é o que tem a bomba, né? Caraca, que otário Ó o Zoro aqui perdido Ó o Zoro perdido, rapaz Caraca, mano Olha onde ele tá? Que estranho, aquele ali é o sinal do Sop Como assim? Eu não me perdi? Como é que esse palácio ficou tão longe? 27 Era pra tá lá, né? Nossa, beleza Eu já vou abrir minhas Luck, Bryony Também, vou estar aqui É porque eu já quero derrotar os bichos E sem Luck eu não vou conseguir não, tá ligado? Se bem que eu só tô pegando coisa bem ruimzinha O que eu percebi, rapaziada O download da Adam vai tá aqui na descrição Mas é uma Adam que tá na beta Ou seja, ela vai lagar um pouquinho Que nem pode dar umas travadinhas que a gente tá tendo agora E também pode ter alguns bugs Mas por quê? Porque a beta é a 0.5 É uma Adam do Wesley Então, bom Vai ficar boa É o Wesley O Wesley sempre faz a Adam boa E também sempre faz uma Adam com um pouco de lag Então, bom Mas eu acho que vai melhorar Porque os lags da Adam do Wesley É só nas betas, né? Depois que eu lanço a versão normal Não laga nada É, o Wesley não é um bom Adam maker Então eu espero que saia logo da beta, mano Pra a gente se divertir O que você pegou? Peguei Fulnerite Ah, eu peguei um Fulgima, cara Eu já peguei as coisas pra zerar o Mining, mano Se pá, depois vai pra nós zerar o Mining, cara Aqui Nossa Senhora Tô 46, meu Deus Eu falo No meu canal Eu não tenho sorte pra nada De Lucky Block Agora no canal de outras pessoas Fih, eu sou mais sorte No Guerra também Nossa, eu não sei De onde eu tenho tanta sorte No Guerra Mas enfim Cara, eu quebrei a madeira A madeira bugou Ah, não Tem aquele anti-lag Limpo o bagulho, né, velho É, você trocou alguma coisa Igual agora eu uso É, então Vai lá, bugou Beleza Na real Eu não tenho nem o Fulgima Só tenho o peitoral e calça Mas é tudo que eu preciso Porque eu já posso Presentir o perigo e o calça Tá, e se eu derrotar esses mob O que que acontece? Você vai ganhar Coisa Tipo, você vai ganhar Ponta Essas coisas Quanto mais você pula Também você vai Quando mais você corre também Tá, então Bom Acho que eu vou matar o Luffy Entendeu? Que bom, lançou Vamos matar o Luffy Eita, ele me deixou com Seguir agora que eu vi Venha, Luffy Eita, não Não tem como matar o Luffy, não Nossa Mano O Sop literalmente Ele ataca e foge Sem brincadeira, Crazy Ah, não Oxi Ele é um brabo, filho Não tem como matar o Luffy, não, cara Ele vai O que? Ele ataca de mal longe Tá, o Luffy tá pra lá Ele vai ficar me seguindo até a manhã, né, mano Vai Ele vai ficar me seguindo pra sempre mesmo Vai Sério Até você matar ele Nossa, ele não para de me seguir, velho Eu tô muito longe dele Será que ele vai pra agora? O Sop é muito chato Não para Meu Deus, é sério Bom Aí, matei Mas Deus Ele tá lá atacando o nada, velho Eu quero derrotar alguém mais fraco Deve o 17 Nossa, é Agora eu tô lutando contra o daquilo É, eu vou morrer logo de uma vez só Porque eu acho que vai ser o mais útil Agora é os bichos que param de vir atrás de mim Vai, me mata logo Isso, me mata Isso Agora eles estão lutando É, eu tô vendo Aquilo lutando contra o Luffy, mano Dois Dois idiotas, velho Nossa Dois imbecil Olha Meus filhos, pra que tudo isso? Olha, tem um barco Você quer lá explorar? Uh, vamos, vamos Nossa, aonde? Ali, olha Ali na frente É, porque eu acho que desse jeito aqui Ele não consegue derrotar ninguém Eu sei que no barco A gente consegue pegar um Então, a gente luta contra os NPCs que é fraco, né? Às vezes pode até aparecer o bug lá e etc Então, bom Vai ser bem interessante a gente explorar esse barco E se cada um pegar uma fruta vai ser bem GG Eu sei que aqui ainda não tem muitas frutas, tá ligado? E nem todas estão funcionando Mas se cada um pegar uma fruta que funciona Tipo a Mera A Gomo Uma Drago Uma Torre Que eu sei que funciona bem A Bomb A Suna Eu acho que é legal Cadê o barco? Sim Tá aqui na frente, ó Cara, você tá com a visão boa, hein? É, mano É porque eu tô com a Shanks no máximo Agora que eu me liguei Ah, entendi Tô com a Shanks no 12 Parece que tá travando Tô no 12 Beleza Aqui tem o Baratier Uh, tem o Baratier também Tipo quando eu cheguei aqui, ó Deixa eu ver E o Baratier? O que que tem nele? Eu sei que tem alguns piratinhas lá, né? Aqui você pode trocar comida Essas coisas também, ó Tem o Baratier No Baratier Soropoldi só promessa refazer Sanjê no meu barco cozinhe Mas enquanto isso o nome foge No Baratier Soropoldi só promessa refazer Sanjê no meu barco cozinhe Mas enquanto isso o nome foge E eu consigo matar esses bichos? Consegue Não consigo não, ó Ixi, tem um bicho no macros, ó Uh Ele aqui, ele aqui Nossa É o que? É um Cia Biche? Acho que é Tio Vem aqui na água É um Cia Biche Exatamente Não, eu vou botar com ele não Esse eu levo uma auto, né? Né? 25, você louco Ele vai me comer por inteiro Hum, então ele é? É Tá maluco, velho Tá, eu vou no barco Putz, cansei Ó, vem cá, Cris Chega aqui Onde você tá? Vem aqui no Baratier Vem cá O que que você quer ir no Baratier? Ó Pra tu falar com os NPCs Ah, eu sei Agachar e apertar Bota direito, né? Aí ele dá comida Mas tem que ter Beli Eu não tenho Beli, mano Ó Não, eu acho que eu consegui Beli Bife Gol Viu? Eu não tenho Beli Então vamos embora Eles são mercenários Eles querem todo o meu dinheiro Ô, o barco sumiu Ah, não, sumiu não Tá aqui Nossa Oi, esse daí é logo o barco do Buggy, esse pá Ixi Você tem bloco aí? Tem nem bloco Peraí, coloca o bloco aí Então Nossa Nossa, mais um Não Colocou os blocos errados, velho Beleza Ainda me desbida, tá ligado? Me criei de construtor O cara que colocou tudo errado Aí, um baú Nice Nossa, peixe Ô Beli Peguei Beli, hein? Me liga Peguei esse Beli aqui Que massa Deixa eu ver Se nesse boso também tem como ver a Komonomi Eu sei, eu tô ligado Já peguei a Komonomi aqui Quando eu joguei na beta Bom Não tem nada Vamos ver se por aqui tem Que nem sim, mano Ai Ah, não Aqui também não tem não Mas eu vou pegar essas carnes aqui Por aqui Pô, é Não vem a Komonomi não, mano Caraca Ai, ai É o Arlong É o Arlong Sai Sai Ele vai matar Tem o Arlong ali Nossa, eu vou matar esses otários Vai, fica com o que eu fico contra aqui Beleza Homem Peixe não arruma nada comigo, velho Toma Ixi, eu joguei ele pra água Nossa, surgiu um Arlong, mano Cuidado com o Arlong aí Quer tentar ele não arrumar? Não, eu mato ele Porque, mano, eu sou o Mr. Combo Tá ligado Antes de eu derrotar o Arlong Tu tem que pegar a recompensa dele na mão Fica com a recompensa dele na mão já Recompensa na mão? Mas eu não vejo esse papel de recompensa pra mim Não Acredito? Não Também Tá, daí Eu pego o papel de recompensa do Arlong Eu deixo ele já no Arlong Aí tu vai pra cima dele Aí se tu matar, tu ganha recompensa Tá Arlong, beleza Bora Arlong, seu otário Tu não vai clicar comigo Porque você é um otário Toma, otário Não Clicou E clicou muito forte Mas não Não, o Arlong não vai pegar não Vai pegar sim Vai, vai Vai pegar Oxe, o Lost entrou aqui, mano O Lost é incrível, né, mano? Puta, eu amo o Lost, cara Vai, Arlong, seu otário Vamos Beleza Ai Ai Beleza Não, eu vou morrer Tem dois Arlong? Não, o outro é um figurante aqui Beleza Ah, tá Cara, quantos dividem esse Arlong tem? Ah, 260, mano Mas ele tá Eu acho que ele bugou no 260 Olha aqui, ó Deixa eu descer Olha ali, olha só dali, ó Ele não tá perdendo 260, ó Ah, matei, matei, matei E aqui tem um figurante Não sei o que eu ganhei, não Mas eu acho que eu vou morrer esse pá, mano Porque eu já Já tô aqui muito na merda, mano Deixa eu matar esse bicho aí Ah, mata aí, à vontade É todo seu Boa Tá, e o que tem aqui voando? É o Senhor Beast, mano? É o bichinho d'água lá Mano, eu já cansei aqui de explorar no survival Vamos entrar no game mode Que cada um escolhe uma fruta? Mas já, Crazy Ah, vamos? Agora lá, então Ó, game mode C Escolhe uma fruta aí Ah, lembra, galera Pra você ficar level máximo Você tem que usar esse level up aqui É... Ó, habilidade de bounty hunter Tá Hum... Qual fruta você vai escolher? Dá OP aí, Crazy Você já tem OP, não tem não? Ô, perdão, cara Tá aí, ó É, vamos ver Qual fruta você vai escolher? Qual fruta você me indica Pra ter OP legal? Deixa eu ver aqui Eu acho que eu não vou de gomo, não Porque a goma é muito clichê Líde e trago Vai com a suna, velho A suna é essa daqui, né? Só pra eu ter certeza, né? É essa aí Demorou, então Vou de suna Pera aí Vamos dar o level up antes Up Agora vamos lá Pronto Tomei a suna aqui Pronto Tomei a suna Agora tem que dar Barra score bowl Multiplayers ADD Arroba Vou colocar arroba Pra todo mundo Pronto Pronto Agora eu vou ter todos os poderes da suna Era pra... Então, Brian Desculpa Mas era pra eu ter todos os poderes da suna O que aconteceu? Ah Ah Tá aqui Ó, o total A suna só tem três poderes mesmo? Aham Só três Caraca São dois, na real, né? O fly conta como um Ó É Mas eu não sei Vá com o fly da sun, não Eita Poxa Tô voando Meu Jesus amado É isso Você vai com a fruta, Brian Cara, que eu tô indeciso Cara, depois eu vou mostrar a Tori Que ela é... Não, a Tori eu já mostrei Vou mostrar a Dragon E você mostra a tua fruta Beleza, beleza Dá TP aqui em mim Vamos tirar o PP logo Vai lá Vai lá Para Crazy Aí Estou pronto Deixa eu comer a minha Promoção Vamos Crazy Estou pronto, mano Sempre pronto Para que der e vier Deixa eu falar Sua Revival, né? Deixa eu vir aqui Quando você falar Hum Vai Pode ir Pode, pode Você invocou o Chopper E por essa linha Não, eu falei Por essa linha Ai, eu não sei Pra quem você Que serve não Mas Deixa eu tô com Ai, eu tô com fraqueza Óbvio Eu na minha areia movediça Beleza Eu sei jogar, Brian Você já morreu? Na hora que eu Já Eu já Se jogar, né Vai Com muita fraqueza Eu sei jogar É, a minha areia movediça É, a minha areia movediça É, qual fruta você dava? Eu tava com a Hanahana Ah, Hanahana Eu consegui Ó, pega mais uma fruta aí Só pra você mostrar Eu vou mostrar a Dragon Se você quiser mostrar a outra Beleza Aí, significa como Zoa Mítica Aqui, Zoa Mítica Como é a Dragon Acho que eu vou ter que morrer Antes, né Mano Se quiser eu te mato Por isso Eu posso fazer essa onda Ah Ligeiro você, hein Volta Aí Salva Dá TP Puxa pra aí Beleza, Príncipe Na real Não precisa puxar Porque eu irei Não Não Cai na água Me puxa assim Me puxa assim Me puxa, por favor Calma, calma Eu vou te puxar Pera É, TP Caraca Calma Como é que é a TP? Coloca meu nick Depois do seu Aí Uh, valeu Aí, virei o dragão Virei o dragão Nananana 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 Eu tenho muitos ataques E vou matar todo mundo Então toma a cabeça de martelo Mentira, mano Eu não sei o que eu tô fazendo Na minha vida Eu vou pegar aqui Minha puta Mano, eu vou largar o mine Mano É muito da hora essa onda, mano Toma Essa onda é muito divertida, cara Muito, muito, muito divertida Deixa eu ver Pega essa fruta aí Ô, depois você mostra a água Amor Beleza Deixa eu ver Cadê essa fruta aí Calma aí Nossa, agora Já faz tempo Não Deixa eu matar ele Ah Você vai me matar Você pegou Eu entendi Você pegou a Agu Agura, né Aham Ela é da hora Usa o ataque aí Deixa eu ver Tô usando, rapaz Deixa eu ver Vamos ver Vem Ah, entendi Caraca, a animação também dos blocos É bem bonita, né Uhum Caraca, a Gomo também tem um PVP insano aqui Sabia? Toma Eu tô ligado, mano Por causa do modo dela, né Não, ah Eu tô falando que é bonita mesmo Sim, é Ela é bonita, né Ó, toma Já Sai Não, não, não Tem que virar dragão pra atacar todo mundo Aí Toma Nossa, mano Já era Vou acabar com o mapa Meu Deus É isso, Brian Essa é a melhor área do Jump Piece É melhor parar Antes que eu acabe com o meu PC E bom, galera Download na descrição E o dragãozão Sei lá o que eu tô falando mais, mano É isso E o dragãozão